O industrial Gilberto Porcelo Petri tomou posse na presidência do Sistema Fiergs nesta terça-feira em cerimônia no Teatro do SESI em Porto Alegre. Junto com Petri, assumiram também as diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul para a gestão 2017-2020. Acompanhados de autoridades federais, estaduais e municipais, empresários e convidados, o governador José Ivo Sartori participou do evento e saudou o novo presidente que substitui Heitor Miller. Petri é uma pessoa que vem há muito tempo militando na Fiergs, tem um papel importante, mas eu quero destacar também o Heitor Miller, que fez um trabalho junto conosco, nos auxiliando quando podia, mas tivemos uma bela parceria, inclusive na criação do InvestRS, que é um programa que tanto para o governo do Estado quanto para a Fiergs passa a ser importante na atração de investimentos. Tanto com o Heitor Miller, fomos parceiros em missões brasileiras e já fiz uma viagem com o Petri, o futuro presidente que foi ao Japão e é um caminho sem volta de uma parceria que está dando muito resultado. O novo presidente falou sobre os desafios da sua gestão e da relação com o governo estadual. A defesa da atividade industrial é a valorização, o reconhecimento, a valorização do empresário privado, aquele que arrisca o seu patrimônio para gerar emprego. Essa é a minha principal defesa. Obrigado. 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 Obrigado.